Boa tarde Paulo André, boa tarde aos telespectadores do Balanço Geral. Paulo, estamos acompanhando a final aqui do torneio de matemática. Olha só, e a final foi o seguinte, duas escolas ficaram empatadas, a escola João Martins Neto e a escola Tereza de Oliveira. E uma decisão que foi tomada agora há pouco aqui, não ficou como vice-campeã. As duas foram as melhores. E nesse momento vai ser entregue aqui todos os troféus, medalhas. Olha só, nesse momento aqui a apuração, mostrando tudo aqui com transparência para os alunos. Nessas duas escolas. Olha aí, nesse momento aí, a escola Tereza de Oliveira e a escola João Martins Neto. Agora lembrando que esses meninos aqui são bons demais em matemática, viu? A professora Osmaelda já está aqui entregando as medalhas para as duas escolas. Lembrando que não teve vice-campeã. Foi uma decisão do secretário em colocar as duas escolas como campeãs das melhores. Porque as duas escolas realmente tiraram bons pontos aqui na questão da matemática e das respostas. Olha aí, a professora Osmaelda entregando agora, nesse momento, todas as medalhas. Nesse momento, a Marlene, que é a superintendente de educação do município, também ajudando, entregando essas medalhas. Ou seja, é muito gratificante ver a competência desses estudantes nesse torneio de matemática aqui de presidente Dutra. Secretaria, esses meninos são bons de matemática mesmo, né? As crianças aí, viu a disputa deles, né? E a gente resolveu, nós resolvemos junto com a comissão, a premiar as duas escolas porque os meninos estão preparados. A gente percebeu aí o crescimento deles, né? E uma disputa brilhante que aconteceu aqui hoje. Vai ter mais outros, sorrir igual a esse? Com certeza, nós vamos dar continuidade. É um trabalho da secretaria que nós vamos transformar em lei. Agora nós estamos mandando um projeto de lei para a Câmara, para que seja aprovada a lei, para a gente dar continuidade e ser um programa de escola mesmo, um programa de educação no nosso município. Ok, muito obrigado. Olha, vamos acompanhar agora a entrega do troféu, ó. A entrega do troféu, nesse momento, Paulo, sendo entregue aí o troféu, né? Sendo entregue o troféu aí, porque não tem primeiro e seguro, né? Todas as duas foram as melhores, como eu falei, como o secretário falou. E nesse momento a entrega do troféu para a campeã aí dessa modalidade do torneio de matemática, né? Ok, vamos conversar também aqui rapidinho com a Marlene. Mas esses meninos aqui mostraram que inteira de matemática, né? Exatamente, e deixa todo mundo orgulhoso, né? A gente percebe que realmente todo esse processo, esse projeto, está tendo resultado. E é uma alegria imensa ver esses meninos, a família, os professores felizes, né? Isso significa que realmente o nosso projeto está alcançando o objetivo. E aí, está feliz? É claro que está feliz. Com sorriso no rosto, né? Estou. Achou difícil as perguntas? Não. A professora vai conversar com nós aqui também. Professora, é muito emocionante ver esses alunos cada vez mais se dedicando à matemática, né? Muito, muito bom. E até porque esse ano nós somos bicampeão. Ano passado nós fomos campeões, esse ano nós somos bicampeão. Então, para a gente que é professor e trabalhar com a turma dessa aqui, que eles estavam brincando com a matemática, porque eles fazem é saber. Eles sabem, nós trabalhamos de uma forma tão especial com nossos alunos aí, está aí o resultado do trabalho feito. Estamos sinalizando hoje, né? Essa é a última competição do quinto ano, porque como do sexto ao nono só são quatro séries, nós encerramos ontem à tarde, a educação de jovens e adultos foi ontem também, à noite. Então, essa é a nossa última etapa, né? Dessa terceira edição do torneio de matemática. Lembrando aí que para o segundo semestre nós temos o Soletrando, né? Que já é na área de língua portuguesa. E as escolas aí, cada ano que passa, nós estamos vendo o nível dos alunos está melhorando. E o objetivo principal é justamente esse, aumentar o nível de aprendizagem dos nossos alunos. E aí, professora, muito obrigado. Então, tá aí, foi um verdadeiro sucesso, né? Esse torneio de matemática que foi feito pela Secretaria Municipal de Educação de Presidente Dutra. Segue contigo aí nos estúdios, Paulo.